É isso mesmo, tá vendo? Eles iludem pessoas com a mente aberta, com a mente de orgulho pra fazer serviço que não pode fazer. Depois é preso. Albert Silva. Pois é, o destino aí desse jovem aí foi interrompido, viu Israel? Porque ontem a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina na BR-262, abordou um ônibus. Tudo tranquilo na abordagem, fiscalização de rotina. Só que aí, Israel, nessa fiscalização de rotina, um indivíduo que estava viajando demonstrou nervosismo. E os policiais acabaram desconfiando desse nervosismo todo e pediu pra que ele descesse, pra ver aí a bagagem dele. Na hora que eles desceram e viram a bagagem, né? As mochilas que esse homem que estava nervoso, que tinha em Israel, 13,2 quilos de maconha. É isso mesmo. Ele estava levando 13,2 quilos de maconha. Ele que pegou todo esse entorpecente em Campo Grande e iria levar até Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabe quanto que ele ia receber por isso, Israel? Mil e quinhentos reais. Agora vai ficar um tempinho aí à disposição da justiça, viu? A viagem não deu certo, não. Ele ficou aí à disposição da justiça e o entorpecente também foi encaminhado aí pra polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Eu volto com você aí no estúdio.